Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Corpo de Bombeiros do Pará completa 158 anos e realiza a semana preventiva. As sugestões de especialistas para evitar as doenças de pele. Os cuidados necessários com o carro antes de viajar. Exercício físico em excesso pode fazer mal à saúde. Modelista encontra novo destino para as sombrinhas. E no quadro de direitos, vamos falar sobre os direitos dos desempregados. Hoje é quarta-feira, 25 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. O Corpo de Bombeiros está em festa. No próximo dia 2 de julho, a corporação celebra 158 anos de existência. No Pará, os militares iniciam a comemoração hoje através de uma atividade de uma semana preventiva. É o que você acompanha na primeira reportagem do Nazaré Notícias de hoje. Na sede do Comando, os últimos preparativos para a festa do dia 2 de julho. E neste período que antecede o Dia Nacional do Bombeiro, acontece uma semana de prevenção em todo o país. Essa semana que antecede essa data, o objetivo é a gente divulgar ainda mais os nossos trabalhos, é acentuar ainda mais as nossas atividades, que a gente já faz no dia a dia. No Pará, ocorrerão atividades culturais e educativas, com palestras sobre acidentes domésticos e prevenção a incêndios, com destaque para um curso inédito voltado a porteiros. Ele vem com a grade curricular extensa, são 8 horas, né, formando da característica do fogo, situações que ele pode, comportamento dele no local, utilização do sistema preventivo, mangueiras, guicho, utilização de extintores, abandono de área, técnicas de arrombamento. Vamos especializar o porteiro para uma ação imediata em caso de incêndio. No Brasil, o Corpo de Bombeiros completa 158 anos. No Pará, são 132 de história. O Corpo de Bombeiros do Pará tem hoje cerca de 3 mil militares e está presente em 21 municípios do Estado, com capacidade para garantir a proteção de pelo menos 55% da população paraense, nas suas 39 unidades operacionais. Para comemorar o Dia Nacional do Bombeiro, a banda da corporação se prepara pela primeira vez participará de um concerto solene em Belém, como parte da programação da Semana Preventiva. Nós estamos já há alguns meses ensaiando, colocando músicas inéditas, e queremos mostrar o nosso potencial como músicos da corporação, porque a corporação não tem apenas o Homem do Fogo, mas também tem especialistas na nossa área de música. As atividades da semana terminam no dia 2 de julho com a solenidade militar, no quartel do Comando-Geral, na Avenida Júlio César. E vamos falar de pesca. Os pescadores do Oeste do Pará vão à Brasília solicitar ao Ministério da Pesca e Aquicultura a instalação de um escritório regional em Santarém para facilitar os serviços, ampliar o número de parcelas do Seguro Defeso de 4 para 5 anos e alterar o período de proibição da pesca do Pirarucu. A decisão foi tomada durante uma audiência pública realizada ontem na Câmara de Vereadores de Santarém. Os pescadores reivindicam a adequação em relação ao período da proibição da pesca enquanto as espécies se reproduzem, pois atualmente ele é definido pelo Estado do Amazonas. Programa Jovens Talentos. Os alunos que ingressaram pela primeira vez em cursos de graduação da Universidade Federal do Pará podem começar sua carreira científica pelo Programa Jovens Talentos para a Ciência. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de junho. O objetivo do Programa Jovens Talentos é incentivar os estudantes recém-ingressos na Universidade a participarem de programas científicos. Para se inscrever é preciso obrigatoriamente ter entrado na Universidade no segundo semestre do ano passado ou neste primeiro semestre de 2014. Para o candidato ser validado é preciso que o coordenador de seu curso faça a validação de sua inscrição na internet através do site www.ufpa.br. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de emprego. O Estado do Pará registrou um recorde de saldo de empregos formais no mês de maio, segundo pesquisa do Diese Pará. Foram gerados 5.200 postos de trabalho, a maioria no setor da construção civil. Com esse resultado, o Pará ficou em primeiro lugar da região norte. Esse é o melhor saldo registrado no mês de maio desde 2003. Segundo o estudo, o crescimento foi de 0,66%. Em 2013, o Pará apresentou saldo negativo. Outros setores também se destacaram na geração de empregos, o extrativismo mineral e serviços. Em feiras e supermercados de Belém, o preço do litro do açaí subiu pelo quinto mês consecutivo. Em 2014, um dos frutos mais consumidos na região amazônica, o açaí, voltou a apresentar novos aumentos na capital paraense. Em maio, o preço médio do litro do açaí chegou a ser comercializado a 20 reais. Segundo o Diese Pará, o preço do açaí em 2014 alcançou reajustes de cerca de 30%. Em feiras de Belém, nas últimas semanas do mês de maio, o preço do litro do açaí foi encontrado entre 13 e 16 reais. Já nos supermercados da capital, os preços variam, em média, entre 16 e 20 reais. Ainda de acordo com o Diese, o litro do açaí varia dependendo do seu ponto de venda. Nos cinco primeiros meses de 2014, a alta no litro do açaí chegou a 30% contra a inflação de 3,52% em relação ao mesmo período do ano passado. Todas as quartas-feiras nós conversamos com o advogado Paulo Barradas sobre os direitos do consumidor. Ele está com Patrícia Nascimento e o tema de hoje, os direitos dos desempregados. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Marcos, o nosso bate-papo aqui hoje com o doutor Paulo Barradas é sobre os direitos dos trabalhadores e dos desempregados. Doutor Paulo, o trabalhador, quando fica desempregado, ele mantém o vínculo com a Previdência? Mantém. Basicamente, quem garante os direitos dos trabalhadores é a Previdência Social. Muitos dos direitos, como aposentadoria, licença à saúde e por aí vai, são direitos previdenciários. Esses direitos previdenciários se iniciam do momento em que o trabalhador é inscrito na Previdência, ou seja, do momento em que ele começa a trabalhar, e ele se mantém até a aposentadoria, se o trabalhador continuar exercendo atividade remunerada. Se o trabalhador é desempregado, por exemplo, o trabalhador é demitido, ele, acessado o vínculo de emprego hoje, ele ainda mantém por 12 meses esse vínculo previdenciário, mesmo sem contribuições, para que é o tempo que o trabalhador tem de se repor no mercado de trabalho, seja como empregado, seja como autônomo, enfim, manter o seu vínculo previdenciário. É importante também dizer, a lei previdenciária, ela fala do trabalhador preso que mantém o vínculo previdenciário até 3 meses para ele decidir a situação previdenciária dele, se ele volta a contribuir ou se ele para de contribuir. Também é importante dizer que para a lei previdenciária não interessa se o trabalhador foi demitido com justa causa ou sem justa causa. O vínculo dele trabalhista é com o seu empregador. Com a previdência é o vínculo previdenciário. Com justa causa ou sem justa causa, ele contribuía mensalmente com a previdência e vai fazer jus a todos os benefícios que a lei previdenciária garante. Agora, por quanto tempo isso, doutor Paulo? Pois é, até 12 meses depois de desempregado. E nesses 12 meses ele certamente voltará a se reempregar ou passará a desenvolver uma atividade autônoma. No segundo caso, se passar a desenvolver uma atividade autônoma, é muito importante passar a ser contribuinte autônomo. Porque aí ele retoma o vínculo dele com a previdência, continua contribuindo mensalmente e aí terá todos os direitos que sempre teve, como o direito à licença maternidade, como o direito ao auxílio por doença, auxílio-doença, aposentadoria no futuro. É muito importante o trabalhador que não tem a previdência, ele jamais terá direito à aposentadoria. Então, a manutenção desse vínculo é vital para o trabalhador sob pena de perder direitos. Agora, quando a gente fala do trabalhador autônomo, a gente classifica ele como uma pessoa desempregada, doutor Paulo? Não, não, não. O trabalhador autônomo é empregado. Ele só não é vinculado ao empregador. Ele só não obedece ordens ao empregador. Mas ele está trabalhando do mesmo jeito. Só que a qualidade de trabalhador é outra. Inclusive, para a previdência, ele continua sendo segurado do mesmo jeito, com todos os direitos. Ele não tem mais direito ou menos direito sendo autônomo ou sendo empregado. É exatamente a mesma coisa. Agora, doutor Paulo, nós recebemos aqui uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Ela pergunta o seguinte. Uma pessoa que faz um acordo com a empresa para ser demitida, receber o FGTS, o seguro-desemprego, e continuar trabalhando. Isso é crime? O que acontece com a pessoa ou com a empresa por conta disso? Em princípio, o trabalhador tem que ter claro que o benefício previdenciário é uma vinculação séria. É uma situação, não é nenhuma molecagem, não é nenhuma dissimulação. E essa situação de simular um desemprego para receber parcelas do seguro-desemprego, para retirar o FGTS, isso é uma fraude. Então, dependendo da situação, é claro, quando a gente fala de possibilidade de crime, vai depender muito da situação de fato. Mas, em regra, isto é um estelionato que vai onerar os cofres da Previdência. Ou seja, se todo trabalhador fizer isso, o trabalhador que efetivamente se aposenta, por exemplo, receberá cada vez menos, porque a Previdência estará cada vez mais onerada por esse tipo de fraude, que deve ser punida, inclusive pela Polícia Federal, porque a Previdência é um órgão federal. A investigação corre por conta da Previdência e da Polícia Federal, e o processo é apurado pela Justiça Federal. Ou seja, envolve não apenas o âmbito individual, pessoal, do trabalhador, mais o coletivo, a coletividade. O âmbito coletivo. Quem não sabe utilizar os benefícios que tem, acaba por perdê-los. Tá certo, doutor Paulo. Muito obrigada. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando. O telefone para você de casa e participar é o 4006-9211. Marcos? E agora vamos falar sobre eleições. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a lei conhecida como mini-reforma eleitoral não valerá para as eleições deste ano. A maioria dos ministros entendeu que a regra sancionada pela presidente Dilma Rousseff em dezembro do ano passado só valerá para as próximas eleições. O TSE entendeu que a norma não pode ser aplicada porque o processo eleitoral já teve início com as convenções partidárias. Além disso, as resoluções do Tribunal que definiram as regras das eleições já foram aprovadas. Com a decisão, a mini-reforma fica suspensa e só poderá ser aplicada nas eleições de 2016. O mês de julho é de praia para muita gente, mas além da diversão, o período requer cuidados com a saúde. Para evitar doenças de pele que podem surgir ou agravar com o sol e a praia, os especialistas dão algumas sugestões. Tomar banho de rio, mar ou piscina e pegar sol nas praias é o programa de muitas pessoas no mês de julho. Mas ter alguns cuidados é essencial para quem quer curtir esse período sem lembranças ruins. A primeira dica já é bastante conhecida, mas vale sempre reforçar o uso do protetor. Todo mundo sabe das ações nocivas do sol, da necessidade de se usar o protetor solar durante o dia a dia, contra o sol do dia a dia e intensificar a utilização do protetor no verão. Por quê? Devido a maior quantidade de radiação ultravioleta, principalmente no horário de 10 às 16 horas, a gente deve evitar pegar esse sol, que é muito nocivo à pele. Tem pessoas que têm tendência, que têm a pele muito oleosa, têm tendência a desenvolver o pano branco. Então, o que a gente orienta? É evitar ao máximo ficar molhado e se expor muito tempo ao sol, que isso pode piorar. Outro cuidado necessário é com a areia da praia e os banhos nos rios e clubes que podem desenvolver no organismo doenças infectocontagiosas. Fora o pano branco, as micoses do cabelo, do corpo, das unhas, elas são transmitidas de pessoas a pessoas por objetos como pentes, toalhas. Então, a gente deve evitar de compartilhar pente, toalha, roupas íntimas. Pode também ser transmitida através de animais e do solo. E também da água. Se uma pessoa que tem uma micose for para uma piscina se banhar naquela água, você pode, se você compartilhar da mesma água com ela, pode também contrair a micose. Então, o que é importante? Foi para a piscina ou para a praia, saiu da água, tomar um banho com água corrente e sabão, se lavar. Uma medida simples que pode evitar essas doenças, que às vezes causam muita dor de cabeça. Fatores externos também podem agravar algumas doenças. Há outras doenças, como doenças sistêmicas graves, como lúpus, que podem ser piorados com exposição solar e ter consequências sistêmicas graves mesmo, como dano renal, insuficiência renal e outras coisas. Medidas simples, como lavar bem o corpo após tomar um banho de rio, mar ou piscina, ajuda na prevenção de doenças de pele. Mas caso essas doenças apareçam, é necessário procurar um médico e, claro, evitar a automedicação. Surgiu uma lesão de pele, é muito importante procurar um dermatologista, porque pode até ser uma simples micose que, como eu falei, às vezes demora um ano para se conseguir tratar e curar. Então tem que procurar um dermatologista fazer o tratamento direitinho até mesmo para não passar para outras pessoas. E as lesões de pele, muitas das lesões, elas são parecidas. Então, às vezes, pode ser uma micose, mas às vezes também pode ser um câncer de pele. Então é sempre importante procurar um dermatologista. E voltando a falar sobre eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará e a Ouvidoria Judicial Eleitoral lançaram ontem, em Belém, a nova edição do Manual de Propaganda Eleitoral 2014. Desde 2010, uma nova edição do Manual é produzida trazendo informações que respondem aos questionamentos mais frequentes sobre o processo eleitoral. A publicação reúne resoluções e artigos com regras e orientações sobre o uso dos mais diversos tipos de propaganda, desde os adesivos até as veiculadas em televisão. O manual também esclarece os eleitores para que saibam seus direitos e como identificar e se defender diante de propagandas. Qualquer pessoa pode ter acesso ao manual no portal do TRE Pará. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados necessários com o carro antes de viajar. Exercícios físicos em excesso podem fazer mal à saúde. O modelista encontra novo destino para as sombrinhas. E vamos continuar falando sobre os direitos dos desempregados. Com o mês de julho chegando, é comum as pessoas saírem da cidade para aproveitar as praias e balneários. Pegar a estrada parece simples, mas requer cuidados específicos com os veículos. Um dos itens que o motorista não pode esquecer é a revisão. A revisão antes de pegar a estrada vai muito além de abastecer, calibrar os pneus e verificar o nível de óleo no motor e de água no radiador. Os especialistas recomendam inspecionar itens vitais para o funcionamento do carro. As pessoas que fazem a manutenção preventiva nunca pegam de surpresa, mas nunca essa segurança de estar verificando, principalmente antes de uma viagem, verificar o nível de água, verificar o óleo, verificar tudo, as luzes do carro, verificar se o carro está com a parte de estepe, triângulo, chave de roda. isso que em um determinado momento de necessidade de precisar, ali vai estar tudo certinho. No período de férias crescem o número de acidentes rodoviários e muitos deles são causados por falhas mecânicas. Alguns detalhes podem ser verificados em casa, porém, só um mecânico pode detectar se há vazamentos ou mesmo uma peça desgastada a ponto de quebrar, isso antes de você pegar a estrada. alinhamento e balanceamento são indispensáveis e só podem ser feitos na oficina. Porque pegar a estrada, o carro pode ficar puxando ou comendo pneu por dentro, por fora, então é muito importante alinhar e balancear o carro. Para incentivar os clientes, a oficina oferece os serviços na promoção. Aqui, além do alinhamento e balanceamento, são verificados 12 itens de segurança. Se ele vai pegar a estrada, ele tem que primeiro verificar o estado do motor do carro. O óleo está normal, o estado das correias do carro. Logo em seguida, tem que verificar o estado da parte de freio, o estado dos pneus, a suspensão, porque é um conjunto de coisas que fazem um bom funcionamento do veículo. Ele dá para poder ter essa segurança de pegar a estrada. E agora vamos falar sobre a educação. O Ministério da Educação divulgou ontem o resultado da segunda chamada do Sistema Único de Seleção, o SISU. A lista com os aprovados na segunda chamada foi divulgada no site do SISU, sisu.mec.gov.br. Os estudantes selecionados devem fazer a matrícula junto à instituição que foram aprovados nos dias 27 e 30 de junho e nos dias 1º e 2º de julho. Por meio do SISU, algumas instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Concorreram às vagas deste ano os alunos que fizeram o Enem em 2013 e não tiraram zero na redação. Hoje, às 7 horas da noite, no Centro Cultural Sesc Boulevard, haverá o recital Óperas de Verde e Donizete. O espetáculo será apresentado por alunos do projeto Ópera Estúdio da Fundação Carlos Gomes. O concerto é resultado de um curso de três semanas ministrado pelo diretor norte-americano William Ferrara, que dirige a Ópera Estúdio da Universidade Yokohama. Nos Estados Unidos, a apresentação terá a participação da pianista Renata Tavernar. Criado em fevereiro deste ano, o Ópera Estúdio é um projeto de extensão do Instituto Estadual Carlos Gomes, coordenado pela pianista Ana Maria Haddad. A entrada é franca. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, falando sobre os direitos dos desempregados. Patrícia. É isso mesmo, Marco. A gente volta aqui nesse segundo bloco conversando com o doutor Paulo Barradas, mas antes disso a gente lembra a você aí de casa que o telefone para participar da nossa entrevista é o 4006-9211. Você fala aí com o pessoal da nossa central de atendimento, diz a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Doutor Paulo Barradas, no primeiro bloco nós falávamos sobre o vínculo previdenciário do trabalhador desempregado, mas nesse segundo bloco é importante esclarecer quais são os direitos do trabalhador quando ele é demitido, por exemplo, da empresa? Ele tem alguns direitos oriundos da finalização do contrato de trabalho e aí vai depender porque terminou o contrato de trabalho. Se o contrato de trabalho finalizou porque desde o início ele já era temporário, ele já tinha a data de início e a data do fim, esse final já era esperado, já se sabia, todos sabiam que ia chegar no final. e aí as verbas são só as verbas do que ele trabalhou durante aquele mês, as verbas oriundas desse contrato. Ocorre, porém, que se o contrato é por prazo indeterminado, ele pode ter dois fins possíveis. O primeiro fim é porque o trabalhador deu causa, justa causa, e o segundo fim é porque o trabalhador não deu causa, é a rescisão contratual sem justa causa. Ora, na rescisão por justa causa, o trabalhador cometeu algum ato que abalou a confiança entre empregado e empregador e por isso o empregador está rescindindo o seu contrato. Isso significa dizer que o trabalhador não tem algumas garantias que ele teria se a rescisão fosse sem justa causa. Por exemplo, lá sem justa causa, ele tem o aviso prévio. O que é o aviso prévio? Ele é avisado 30 dias antes se ele for um trabalhador mensalista, que recebe por mês a maioria deles. Se for 15 anos na lista, o aviso prévio é de 15 dias. Se for semana na lista, o aviso prévio é de uma semana. ele tem 30 dias de antecedência de informação que o seu período, o seu contrato de trabalho vai ser rescindido. Então, ele tem 30 dias com uma carga horária reduzida para tentar se recolocar no mercado de trabalho com outro emprego. Esse aviso prévio também a maior parte das empresas faz com um aviso prévio indenizado, ele não precisa vir trabalhar. Agora tem um detalhe, esse aviso prévio é um período trabalhado. Em qualquer dos casos, ele é entendido pela lei como período trabalhado. Então, todas as parcelas de férias, parcelas de 13º, vão incidir também sobre este mês de aviso prévio. Se aí, ele já gozou as férias do ano passado, mas, depois de gozar as férias, ele começou a adquirir um outro período de férias. Se a decisão, a rescisão não é por justa causa, ele vai receber os avos, o percentual, a parte das férias que ele já adquiriu para o próximo período. Isso também vale para o 13º. Ele recebeu em dezembro o 13º. Em janeiro, ele começou a fazer jus a um novo 13º do outro ano. Em janeiro, ele tem um 12 avos, fevereiro, dois 12 avos, e assim sucessivamente. Ele também recebe os avos do 13º. Isso tudo não existe quando a gente está falando de rescisão por justa causa. Ele perde as parcelas que a lei chama de vindouras, as parcelas que ainda vêm a férias proporcionais, 13º proporcional, ele fica com direito tão somente as parcelas já adquiridas e não pagas. Por exemplo, se ele já tem um período de férias completo, mas não gozou do período de férias, ele deverá receber esse período de férias. E, então, a grande diferenciação da justa causa... Ah, outra coisa, liberação do FGTS. A liberação do FGTS de uma vez, de forma integral, ela é para o trabalhador demitido sem justa causa. O trabalhador que é demitido por justa causa, ele não tem essa liberação de uma vez só, mesmo sendo esse patrimônio do trabalhador. Esse patrimônio não é do empregador, é do trabalhador, mas ele é, vamos dizer assim, administrado pelo Poder Público Federal através da Caixa Econômica para a produção do patrimônio do trabalhador que lhe confira uma certa estabilidade. Agora, doutor Paulo, a gente tem a pergunta do Marcondes, daqui de Belém mesmo. Ele diz o seguinte, trabalhava há mais de 10 anos em uma empresa, foi demitido sem justa causa. Ele quer saber se isso é possível. Existem critérios para que a empresa demita um trabalhador sem justa causa ou pode demitir por qualquer motivo? Absolutamente nenhum critério, porque a lei não pode obrigar ninguém a se manter empregado ou empregador de outra pessoa. Quem tem que decidir se aquele empregado continua sendo interessante para a empresa é o empregador. Do mesmo modo, quem tem que decidir se aquele trabalho continua sendo importante na minha vida é o trabalhador. Então, a qualquer momento, qualquer uma das partes que estejam entendendo que o dia a dia do contrato de trabalho não está sendo saudável pode vir a rescindi-lo, desde que as partes honrem com a sua responsabilidade. Se o trabalhador, por exemplo, rescindir o contrato de trabalho sem justa causa, ele pode, ele deve dar ao empregador o aviso prévio. O empregador tem direito a 30 dias para buscar e treinar um outro profissional para a função dele. A situação, ela se inverte completamente. É possível também, não é exatamente, tecnicamente é errado falar que o empregado vai dar justa causa no patrão, mas existe o equivalente a isso que é a rescisão indireta. Se o empregado sentir que o seu patrão está exigindo atribuições superiores às suas forças, está praticando assédio moral, ele pode estar, de qualquer forma, fugindo do contrato de trabalho, ele pode fazer a rescisão indireta onde ele vai ter direito a todas aquelas parcelas que ele teria se fosse demitido sem justa causa. Tá certo, doutor Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. A gente lembra que na próxima quarta-feira o doutor Paulo Barradas estará novamente falando de um outro tema de seu interesse. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos? Foi inaugurado ontem em Coraci, no distrito de Belém, o centro de referência especializado para a população em situação de rua. Ele tem capacidade para atender cerca de 80 pessoas por dia, de segunda a sexta-feira, entre 8 horas da manhã e 4 horas da tarde. Uma equipe multidisciplinar levará assistência com serviços de abordagem de rua, cuidados com higiene e alimentação, triagem, emissão de documentos e investigação social. O centro Pop Coraci fica localizado na rua Manuel Barata, entre a Travessa São Roque e a rua Lopo de Castro. A chegada do verão faz com que muitas pessoas corram para as academias, mas a pressa para conquistar a boa forma pode ser uma inimiga. Muitos exageram nas atividades. Academia lotada em pleno horário de almoço é sinal que algo está diferente. Quanto mais o verão se aproxima, cresce a prática de exercícios físicos. Quando você chega próximo do verão, aquelas pessoas que não gostam muito de praticar atividade física, elas procuram as academias, porque elas querem entrar no biquíni, querem entrar na sunga, querem mostrar o corpo. E aí é um sinal vermelho para os professores, porque a gente vai ter aquela clientela que vem com muita vontade de ficar em forma e às vezes faz muito sacrifício, que acaba comprometendo a própria saúde. O excesso de exercício faz mal à saúde e pode resultar em lesões, exaustão e fadiga muscular. Quem leva uma vida saudável sabe que o resultado imediato é praticamente impossível. Você procura em cima da hora, vem muita ansiedade, sabe? Aí você quer ver se realmente perde mais rápido que possível e não consegue. Então existe todo um trabalho, uma técnica, ter o profissional realmente da área e um nutricionista justamente para te aliviar como é que vai a tua alimentação e tudo mais. O movimento nesta academia aumenta 30% um mês antes do verão. Com pouco tempo para obter resultados, a maioria excede. O excesso de exercícios físicos pode ser percebido através de alguns sintomas, como tremores, movimentos involuntários, cansaço extremo e dores musculares. Ao perceber esses sintomas, a intensidade de exercícios deve ser reduzida e o médico deve ser consultado para diagnosticar se houve lesões. Os profissionais ficam atentos a qualquer sinal de algo errado. Por exemplo, de manhã o aluno vem malhar e às vezes ele faz uma dieta muito rigorosa, às vezes por conta própria e ele não se alimenta de manhã. Se eu não me alimento, eu não tenho carboidrato. Eu não me alimentei, eu não comi nada em casa, automaticamente eu vou passar mal quando eu for fazer o meu exercício. E aí a gente tem aquelas pessoas que sentem tonturas, que a gente observa que a boca vai ficando roxa nos exercícios e aí a gente aborda a pessoa, o que aconteceu? Você está bem? Ah, eu não me alimentei. A gente tira, conversa com a pessoa, diz, olha, você quer emagrecer, mas tem que fazer uma dieta orientada por uma nutricionista que você não pode ficar sem se alimentar. O limite da atividade realizada depende de fatores como a idade, o peso, o sexo e até a alimentação. Luciana malha há cerca de 10 anos. Começou por uma questão estética, hoje a atividade física virou hábito. Se eu não vier malhar, alguma coisa me falta durante o dia, entendeu? Já é uma necessidade física. Eu malho por vontade, entendeu? E necessidade, porque para mim é essencial, desestressa, né? E mantém o meu corpo. tchau, tchau, Em Belém, capital paraense, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima será 23 graus e a máxima 33. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, o tempo será ensolarado. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 33 graus. Em Macabá, capital do Amapá, o tempo também será nublado e com possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. O Centur recebe mais uma edição do projeto Cinema, Música e História no vestibular, que discute assuntos que são temas dos processos seletivos com o auxílio de recursos do cinema e da música. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães. Além dos filmes e das músicas que já fazem parte da programação do evento, os alunos também poderão esclarecer dúvidas com os professores em um grande bate-papo. O projeto Cinema, Música e História no vestibular acontece hoje e amanhã, a partir das 15 horas, no Centur, na sessão audiovisual que fica no terceiro andar da instituição. A entrada é gratuita. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E por falar em cinema, o filme de animação Quiricu e a Feiticeira será exibido hoje no Centro Cultural Sesc Boulevard, em Belém, a partir das 7 horas da noite. A produção franco-belga, dirigida por Michel Ocelotti, é baseada em uma lenda africana que fala sobre um menino tão pequeno que nem chega aos joelhos de um adulto. Coragem, curiosidade e astúcia são alguns dos elementos de destaque do longa-metragem, que também valoriza o amor e a generosidade como formas de vencer a dor. Com o verão chegando, as sombrinhas vão ficando de lado. Depois do período de chuvas, estes acessórios perdem a utilidade, mas uma modelista descobriu um novo destino para as sombrinhas, confeccionar bolsas com tecido. Depois de tanta serventia nas ruas, as sombrinhas vêm para cá e ganham uma nova função. O tecido dá origem a bolsas e mochilas confeccionadas desta oficina da Fundação Curru Velho. A ideia de reutilizar as sombrinhas foi desta bacharel em moda. Como aqui no Pará a gente tem muita história da chuva, das coisas, eu fui para as sombrinhas e deu muito certo, porque os descartes, a gente encontra na rua muita, muita sombrinha. Então aquilo que viraria lixo, virou bolsa. Eu usei para fazer bolsa e saiu uma coleção. Dependente do que seja, as mulheres adoram uma bolsa. A história da sustentabilidade também, do tecido que a gente joga fora, que não aproveita mais, que a gente olhar e saber que aquilo ainda tem mais uma utilidade, foi muito bem aceito. Os modelos são produzidos em 20 dias de aula. A criatividade melhorou mesmo e a nossa Amazônia está sendo muito devastada, muito assim, para a maioria, não dá valor. E aqui os produtos, a produção está reaproveitando demais, é muito bom mesmo. A curiosidade pela matéria-prima chama a atenção. Desde que iniciou, a oficina não tem vagas disponíveis, nem inscrições à vista. As oficinas iniciaram em agosto do ano passado. Cerca de 50 mulheres já passaram por aqui e aprenderam a fabricar tanto bolsas quanto mochilas. Rosane já está no segundo módulo e mostra com orgulho suas criações. Eu vim, me maravilhei. Jamais eu poderia ser capaz. Olha aqui minha obra, para quem quiser ver, né? Além de contribuir com a natureza ao reutilizar o material descartado no meio ambiente, a oficina tem o papel social, pois gera renda às donas de casa. Eu pretendo continuar, né? Com o trabalho das bolsas, criar também novos modelos e conseguir vender, né? Conseguir realizar, assim, o trabalho de venda. Tudo isso aqui é um incentivo para a gente que estamos parada, né? É verdade? Olha, é um jeito de reaproveitar, não fica jogado na natureza, não é verdade? Olha aqui. E brevemente isso aqui vai estar na mão, até na sua mão própria. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos logo mais às 7 da noite. Até lá!